James Cameron, conforme o ditado popular, não dá ponto sem nó. Fala pessoal, aqui é a André Azenha e neste canal celebramos, relembramos, noticiamos, debatemos histórias do cinema e da TV. Neste vídeo eu falo sobre Avatar, o primeiro, lá de 2009, mas antes daqueles recadinhos básicos, se gostarem do vídeo, deem like, compartilhem, comentem, façam críticas também, elas são importantes para o nosso trabalho. E está estreando Avatar, o caminho da água, 13 anos depois do primeiro filme, o Avatar de 2009, que bateu recordes de bilheteria. A expectativa é tremenda, mas eu queria relembrar um pouco daquele contexto em que o primeiro Avatar foi lançado. O ano de 2009 foi um ano interessante para o cinema, tem filmes que eu amo, que foram lançados naquela temporada, como por exemplo, Preciosa, Uma História de Esperança, filme emblemático sobre questão racial, sobre a relação mãe e filha, uma personagem que tem HIV e é abusada pelo próprio pai e acaba tendo um bebê com síndrome de Down. E também Bastardos Inglórias do Pointy Tarantino, um filme espetacular que rendeu o Oscar, o primeiro Oscar de ator coadjuvante por Christopher Waltz, e com o Brad Pitt divertidíssimo, achando uma verba humorística, além de ser um galã. E Avatar, ele tem um roteiro que não era novidade para ninguém. É o típico roteiro ou a típica história do homem branco que se afeiçoa por alguém de um outro povo e acaba ficando do lado desse outro povo contra os colonizadores, ou seja, os homens brancos. Foi assim na história da humanidade, países que não respeitavam as culturas locais, povos nativos, quando descobriam um outro continente, uma outra ilha, uma outra nação. E esse tipo de história está presente, por exemplo, em Dança com Lobos, com o Kevin Costner, e o último Samurai, com todos os clichês possíveis, com o Tom Cruise e o Ken Watanabe. Mas Avatar se diferenciou justamente pelo espetáculo visual, um 3D revolucionário que realmente fazia o espectador entrar na história, e a gente precisa entender o uso do 3D. O 3D surgiu justamente para ser um diferencial do 2D, do básico, com o surgimento de outras mídias, DVD, Blu-ray, a televisão que já existia há décadas e tal, para ser uma opção a mais, oferecer algo diferente do filme normal e fazer o público se sentir parte, de repente, daquela história. Mas o 3D só funciona quando o cineasta sabe como usá-lo. Por exemplo, planos abertos para percebermos a profundidade de campo, de tela, colocar os atores em posições na mise-en-scène, na tela, não na mesma linha, mas, de repente, um mais atrás, outro mais à frente, e passear com a câmera e oferecer isso para a gente. E o James Cameron é mestre. Ele, desde sempre, soube dar saltos e colaborar com a indústria cinematográfica oferecendo coisas diferentes. Foi com os filmes do Exterminador do Futuro, Harem, o Resgate, e tantos outros. Bom, sem falar de Titanic, que também foi um filme espetacular do ponto de vista do entretenimento e das imagens na tela. Ele criou um tanque gigantesco de água para botar um navio lá dentro. E virou o que virou o fio, que eu gosto também. E Avatar foi o que foi, com um elenco não tão famoso, o Sam Ortington, fazendo o protagonista. A Zoe Saldana, que é pé quente, porque ela está em Avatar e está também em Vingadores Ultimato e Vingadores Guerra Infinita, algumas das maiores bilheterias da história, e também está na franquia Star Trek, não tem bilheterias tão grandiosas, mas os filmes que ela participa sempre vão muito bem, filmes blockbusters, eu digo. E a Signa Weaver, que repetia uma parceria com James Cameron, lá de Aliens, o resgate dos anos 80, e para um filme de ficção científica, acaba sendo uma referência e uma reverência a essa atriz veterana. E o 3D de Avatar, ele acabou influenciando a indústria como um todo para o bem e para o mal. Por exemplo, cineastas como o Vin Vendors, que fez um documentário magnífico, Pina 3D, sobre a bailarina Pina Bausch, sobre usar o 3D, por incrível que pareça alguns filmes da franquia Resletível também. O Paul W.S. Anderson soube captar a essência. Mas aí também houve uma onda, percebendo que os ingressos ficavam mais caros, os cinemas, os distribuidores, os estúdios, passaram a abrir muito espaço para filmes que eram rodados em 2D e convertidos para ter 3D, e basicamente eram filmes que arremessavam objetos no rosto do espectador sem contribuir em nada para o desenvolvimento das tramas, das histórias que estavam sendo contadas. E eu acho que por isso o James Cameron levou agora 13 anos para fazer esse novo filme, justamente para vir com algo novo e surpreender a gente. E Avatar foi o grande filme de 2009, mas por incrível que pareça, no Oscar 2010 ele não ganhou o Oscar de melhor filme. Já tinha ganhado o Globo de Ouro e tal. E por que ele não ganhou? E aí que eu queria lembrar para vocês o contexto. Na primeira década desse século, os Estados Unidos estavam envolvidos em vários conflitos. Lembrem do homem branco invadindo outra nação ou querendo impor seus costumes e tal. E era a questão contra o terrorismo no Oriente Médio. E aí foi lançado um filme chamado Guerra ao Terror. Esse filme é de 2008, o Avatar é de 2009. Guerra ao Terror é da Katherine Bigelow, uma diretora que fez Caçadores de Emoção nos anos 80 com Ken Reeves e Patrick Swayze, um filme que marcou a sessão da tarde, a sessão da aventura, a tela quente, enfim. Que eu gosto bastante também. E tinha sido esposa do James Cameron. Aqui só uma curiosidade de bastidor. Só que Guerra ao Terror foi lançado direto em DVD no Brasil. Ninguém dava importância para esse filme. Em Avatar, no entanto, apesar de ter o homem branco que se afeiçoa pelo povo nativo de um local, no caso os naves, que são alienígenas, aqueles seres de azul, todos azuis, os vilões são os americanos, os marines, o exército americano. de forma bem contundente. São retratados como pessoas sanguinárias, interesseiras, que só querem explorar uma outra terra. E isso, para aquele momento dos Estados Unidos, não era legal. E aí a academia precisou achar um filme no qual os heróis eram soldados americanos. No caso, Guerra ao Terror, que depois foi relançado no cinema do Brasil, já estava em DVD, ninguém viu. O filme foi pouco visto no mundo inteiro, teve uma bilheteria irrisória, mas para encontrar esse filme onde os heróis eram americanos brancos e do exército, a academia acabou dando seis Oscars para o Guerra ao Terror, inclusive o melhor filme. E aí a Catherine Bigelow se tornou a primeira cineasta mulher a ganhar um Oscar, mérito dela. E o James Cameron na cerimônia aplaudiu, super empolgado. E a Avatar só ficou com dois Oscars, justamente em categorias técnicas, efeitos visuais e fotografia, que realmente são maravilhosas. E acabou não levando o principal prêmio da academia. A Avatar se tornou a maior bilheteria da história até então. É um tipo de filme diferente dos longas-metragens da Marvel, que estouram no primeiro fim de semana e já vão quebrando o recorde, Avatar foi conseguindo a sua bilheteria paulatinamente, até porque é um filme muito longo. E não vem de uma franquia já estabelecida. Então, provavelmente esse filme Avatar, o caminho da água, vai conseguir uma bilheteria, mas não podemos ter pressa em achar que no primeiro ou segundo fim de semana ele já vai bater todos os recordes e tal, porque tem mais de três horas de duração. e o James Cameron, que é um sujeito engajado em causas ambientais, fez um filme também que nos traz a essência do que é o mundo. Em Avatar, ele defende com os roteiristas de que está tudo conectado lá em Pandora, naquele universo dos navis, os seres azuis. Todas as criaturas, sejam os navis, os animais, a fauna, a flora, está tudo conectado, faz parte de um todo. E quando você elimina alguma parte, esse todo é prejudicado. E talvez seja uma lição que, por mais que estejamos em 2022, já para 2023, nós não tenhamos aprendido a cuidar do nosso planeta. E eu acredito que o James Cameron continuará contando histórias assim, espetaculares visualmente, com roteiros que não são tão novidades, mas que trazem essa mensagem de que devemos cuidar da nossa morada aqui, o planeta Terra. Eu sou fã do James Cameron, adorei o primeiro filme e torço para que o novo seja um sucesso também, até porque ele tem vários filmes planejados, e é isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, eu quis trazer esse momento histórico em 2009 para entendermos o que fez Avatar ser tão bem sucedido em bilheteria, a importância dele de trazer um 3D de verdade para o público e porque ele não conseguiu ganhar as principais estatuetas do Oscar perdendo para um filme que pouca gente lembra, lembra também do Artista, aquele filme todo preto e branco, pouca gente lembra, pouca gente viu e são causos do Oscar. E se gostaram do vídeo, deem um like, comentem, façam críticas e voltem aqui para continuarmos contando histórias do cinema e da TV. Um abração!